Lucas 8 Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram, outra caiu sobre a pedra. E tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes ao crescerem com ela sufocaram. Outra afinal caiu em boa terra, cresceu e produziu assento por um. Dizendo isto, clamou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo. Que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz. Crem apenas por algum tempo. E na hora da aprovação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram. E no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam com perseverança. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário. Coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vê depois como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver até aquilo que julga ter lhe será tirado. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo, e lhe comunicaram. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes. Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossoprar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, Mestre, 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 estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou, e veio a bonança. Então lhes disse, Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma. Porém, vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, Qual é o teu nome? Respondeu ele, Licião! Porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saídos do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo ou endemoninhado. Todo o povo da circunvizinhança, dos gerazenos, rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade, todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Pois tinha uma filha única, de uns doze anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse, Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se Trímula, e prostrando-se diante dele, declarou, À vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Falava a ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, Tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, Não temas. Crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a planteavam. Mas ele disse, É, não choreis. Ela não está morta. Mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. E aí,